Olá pessoal, tudo bem? Bom, depois de muito tempo aí, mais de um ano sem gravar vídeo, estou voltando aí o YouTube, pretendo voltar com uma frequência um pouco maior agora, passei aí por... tive que priorizar, né? A gente tem que tomar algumas decisões, o YouTube se tornou aí um pouco secundário, mas agora já consegui organizar a vida aqui, terminei alguns compromissos, estudando e tudo mais, e agora estou de volta aí o YouTube. Pretendo gravar mais vídeos, espero aí que vocês acompanhem novamente. Bom, esse ano aí passei por diversas coisas, Valônia, mudança, uma mudança muito significativa, mudar o aquário de local é a... olha, se prepara se você tiver que fazer isso um dia, e sempre tem uma perda ou outra, né? Perdi meu free de money nesse processo aí de mudança. E nesse ano aí peguei... obviamente tive ciano, que tive que aprender a tratar, eu fiz um tratamento com azitromicina, tive briópsia, que tive que fazer um tratamento aí com furconazol. Então aprendi muito nesse ano, o aquário chegou aí praticamente, aí se arrastou desse ano que eu não tive muito tempo para ele também, e nós estamos tocando. Vamos passar para o projeto novo, eu estou, na verdade, finalizando uma construção, onde eu vou colocar esse projeto, e hoje eu vou mostrar o projeto aqui para vocês em detalhes. Mas eu queria atualizar, muita gente me pergunta como é que está o aquário. O aquário está bem, os animais estão bem, estão bem. Tem alguns corais que eu perdi em um processo aí de... obviamente, se você dá uma descuidada, começa a abandonar o aquário, os corais mais sensíveis vão sentir, e você acaba perdendo mesmo, não tem jeito. O aquarismo demanda um pouco de atenção, não dá para abandonar totalmente. Bom pessoal, vamos ao que interessa então, né? Essa aí é uma imagem do projeto que eu fiz. Ele vai ficar em uma sala com uma parede de tijolinho atrás. E eu queria ter uma ideia das dimensões, hoje eu acho que a parede está até um pouco maior do que isso, mas o aquário já está pronto, eu vou mostrar todos os detalhes do que eu fiz. Obviamente, esse aquário, ele não é o aquário perfeito, não tenho pretensão de dizer isso aqui. Ele só é um aquário um pouco melhor do que o meu aquário anterior. Então eu tentei melhorar, fazer coisas melhores nele, para que eu pudesse ter algo que durasse também por mais tempo. Outra coisa é o tamanho, ele é um cubo, entre aspas, porque ele tem 80 por 80 por 50, e ele era um aquário que eu sempre tive vontade de ter, até antes desse aquário atual aqui. Então vocês vão entender por que eu fiz, por que eu não quis ir para um aquário maior. Ele tem um pouco mais, a litragem dele é um pouquinho maior do que o meu anterior. Mas ele não é um aquário maior, se você olhar, não parece um aquário maior. Até a gente se pergunta, poxa, o aquarista vai querer sempre aquários maiores? Eu sinceramente, eu acho que esses 300 litros assim, é algo que tem uma dimensão muito bacana, facilita diversas coisas e também trabalha com um custo mais razoável. Então vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui o que é e o que está nesse projeto. Bom, então vamos lá, vamos começar pelo móvel. O móvel é um móvel feito de madeira, de compensado naval, na verdade, e ele é todo forrado de fórmica, uma fórmica cinza por fora, por dentro ele é branco, e ele tem as seguintes medidas, 80 de frente, 80 de profundidade e 1 metro de altura. O anterior tinha 90 centímetros, então 10 centímetros mais baixo do que esse. E apesar de parecer pouco, esses 10 centímetros facilitam muito a manutenção ali dentro, a parte de baixo no móvel, 10 centímetros a mais de espaço que você tem ali, e também ajudam na visualização do aquário para quem está de fora, teoricamente ele não precisa se curvar 10 centímetros a mais ali na linha de visão para enxergar os aquários. Isso é algo interessante, eu vou ver se eu acho uma foto aqui que mostra os dois aquários, você vai ver a diferença de altura dos dois. Bom, na parte de dentro, então, o espaço é um pouquinho mais reduzido que o anterior, né? Ele tinha 1 metro, o anterior esse daqui tem 80 centímetros, sendo que as laterais aqui tem 3 centímetros, é bem reforçado esse móvel. Mas eu tenho espaço ali para o Samp, né? Para caixa de reposição, tem uma previsão ali de colocar uma dosadora lá, mas eu estou na dúvida ainda como é que eu vou fazer. E tem uma caixa chaveadora ali em cima, que é feita de acrílico, que é bem diferente da anterior de ferro que eu tinha, que ficava do lado do aquário ali, que eu nunca tive de fato um lugar muito bacana para esconder. Bom, na parte da hidráulica, né? Da tubulação, você vai ver primeiro aqui, o tubo da esquerda, é o retorno, onde vai a bomba de recalque ali embaixo. Lembra, tem uma bomba de recalque que leva a água lá para cima, dentro do aquário, né? O do meio é o tão falado ladrão aí, que eu falei nos últimos vídeos sobre os erros de aquário, do meu aquário, que é de não ter colocado um ladrão ali, né? Que evitaria um transbordamento e tudo mais. E o da direita é a descida para o SAMP. Tem um registro ali, onde eu vou regular a altura da água dentro do sexto vidro. A gente vai falar mais sobre isso aí no futuro. E todos esses tubos aí estão ligados lá em cima, numa bota. Eu vou mostrar ali ela, quando mostrar o vidro superior, né? O retorno que eu mostrei, ele cai em uma divisória, que dá até para fazer um pequeno refúgio ali, colocar uma mídia, etc. Apesar de eu não utilizar mais mídias, mas, a princípio, ele está com essas acrílicos, né? Onde vai passar a água ali. Se eu quiser colocar um carvão, vai ter um fluxo de água ali mais organizado, né? A reposição é de 20 litros, que sempre foi muito importante para mim, ter bastante água de reposição, por causa das viagens que eu faço. E tem um suporte aí para uma futura dosadora. É um experimento aí que foi feito de acrílico, lá pelo Marcos da Aquagarden. É o meu pedido. Um pouquinho menor, mas eu vou avaliar ainda se vou utilizar ou não dessa forma aí. Bom, a chaveadora, eu considero uma das coisas mais bacanas aí desse aquário, para ter uma gestão um pouquinho melhor dos fios, né? O meu era uma bagunça. Eu acredito que praticamente todo aquarista aí trabalha muito mal com essa questão de elétrica e tudo. E eu estou tentando organizar de uma forma melhor. A chaveadora é de acrílico, todos os cabos passam por cima e logo atrás da chaveadora, descem pelo canto esquerdo do aquário e vão para a direita, para a caixa de elétrica que eu fiz lá. É uma coisa um pouquinho diferente, um pouco diferente do que a gente vê nos aquários aí. Bom, na parte do vidro, na parte de cima, né? Nós temos a medida de 80 por 80, né? 80 de frente, 80 de profundidade, por 50 de altura. É um vidro crystal clear, nas três laterais, né? E ele tem travas superiores. Essa é uma outra questão aí que eu tive muita dúvida no meu primeiro aquário. Meu primeiro aquário não tem travas, ele era bem clean, assim, apesar daquela famigerada tela que eu criei lá. Mas nesse daqui eu decidi fazer com travas. Em parte para experimentar, em parte para também tentar evitar a necessidade de colocar uma tela, mas eu vou avaliar isso daí. Tem um vídeo que eu fiz no canal há muito tempo, se eu não me engano, é lugar de peixe no aquário, que fala um pouquinho das travas, do auxílio das travas para evitar que alguns peixes pulem do aquário. E a gente vai falar também sobre isso aí nos próximos vídeos, quando a gente entrar em mais detalhes, tá ok? Bom, você pode ver aí que tem uma bota, né? Como eu tinha falado lá na parte de baixo, né? E ela está ligada num sexto vidro. E a gente tem um lock line ali em cima, que é por onde vai voltar o retorno. A luminária, aquela luminária que eu tenho, foi um dos últimos vídeos que eu fiz, aí um unboxing da RSX 150, da MaxSpect, eu optei por essa luminária, o aquário foi feito basicamente para que ela se encaixasse, o meu aquário anterior não cabia essa luminária, eu não tinha como prender no teto, então eu resolvi fazer um aquário que, esse aquário, essa luminária até aquário de 90 centímetros, esse tem 80, então vai caber direitinho aí, né? Aqui vão ficar todos os equipamentos elétricos, né? Vão ficar todos separados do Samp, e eu coloquei um Coel aqui e uma chave geral aqui na frente, para não ter que abrir nada, para ter que visualizar a temperatura, né? Você vai ver que a temperatura, você sempre está batendo o olho para ver como é que está lá o aquário, né? E na parte da frente, dentro aqui dos móveis, do móvel vai ficar as controladoras das bombas, vai ficar a controladora da minha bomba de circulação, que é a Glamorca, pretendo avançar para uma diária aí talvez, a controladora da minha bomba de recalque, que também é MaxSpect, e eu também pretendo colocar o ICV-6 aqui, que é o controlador de tudo, né? Vamos dizer assim, ele controla a luminária, controla a bomba, você consegue fazer isso pelo celular, então vai ficar bem organizadinho aqui, a minha expectativa é que eu tenha quatro controladoras aqui na frente, né? Na parte de dentro, então, né? Vai ficar, obviamente aqui sempre fica um pouquinho bagunçado, por causa dos fios, mas a organização vai ser muito maior, tem uma tomada para todos os equipamentos, e tem um retardo aqui para o skimmer. Às vezes esse retardo com os skimmers AC não são tão necessários, mas como a minha caixa, a meu Samp, tem uma questão de não ter um nível estável para o skimmer, também é um assunto que a gente pode falar em algum momento aí, eu acho que essa bomba, esse retardozinho aqui, você ajusta quantos minutos depois que volta a energia, que você quer que o skimmer receba, né? A bomba comece a funcionar, acho que ele vai ser útil, é mais um assunto aí para a gente falar mais para frente. Bom, e por último, então, os cabos vão vir todos aqui por essa, pelo fundo aqui, né? Vão vir por trás do Samp ali, e vão ser conectados aqui, eu vou ter acesso pela chaveadura lá dentro, tudo organizadinho aqui, eu acho que vai ficar muito bacana, além de ser um móvel assim, bastante diferenciado, né? Feito de madeira, com um revestimento amadeirado mesmo, eu acho que ficou bacana aqui, se você quiser dar a sua opinião aí, o que você achou dessa caixa de elétrica, se você faria diferente ou não. Bom, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, peço desculpa pela demora aí de mostrar o projeto, mas eu ainda tenho tempo, ainda pelo menos dois meses para colocar ele para rodar, infelizmente, como eu disse, eu estou aguardando o final de uma obra lá, para colocar esse aquário, e eu quero mostrar todo esse processo. Para quem acompanhou o vídeo até o final aqui, vou em primeira mão abrir aqui uma novidade, eu vou criar um grupo de Telegram do canal, e nesse grupo, é um grupo voltado para iniciantes, eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém, é um aquarismo avançado, tem muita gente aí fazendo isso, e a minha intenção é trocar ideias com quem está começando mesmo, esse é o grande barato que eu tenho no meu canal, é um iniciante compartilhando as descobertas, e tentando fazer um aquarismo direito. Então, o próximo vídeo, muito em breve, eu vou lançar o grupo de Telegram, não vai ser um grupo de WhatsApp, porque o Telegram permite muitas outras coisas bacanas, inclusive mais do que 250 participantes, e eu pretendo ter um grupo bem bacana, voltado exclusivamente para quem está começando, e isso aí eu devo soltar no máximo em 10 dias depois desse vídeo. Tá ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like aí, eu não costumo pedir muito isso, mas esse like ajuda aí nessa volta dos vídeos do canal, para que mais pessoas recebam essa volta aí com esse vídeo do projeto novo, sei que ficaram muitas dúvidas aí, se alguém tiver dúvida, quiser perguntar aí, eu vou tentando esclarecer nos próximos vídeos também. Tá bom? Obrigado mais uma vez aí por assistir, ouvir os vídeos novamente, prometo que eu vou ser um pouco mais presente aqui no YouTube, e a gente se fala. Obrigado, pessoal. Abraço, tchau, tchau, valeu. Tchau,